Pode ir, Guilherme, então no último jogo você praticamente saiu no começo, né? Agora, como é que vai ser esse? Vai voltar até com mais vontade? Não, com certeza. No outro jogo eu acabei saindo no início, mas foi por uma boa causa, né? Foi pra acertar a marcação, foi opção tática. Então tá tranquilo, agora é treinar, continuar treinar essa semana pra domingo fazer um breve jogo. O que você me fala do adversário, né? Tudo bem, todo mundo sabe que é o lanterna, mas e aí? Como é que era jogar em casa contra o lanterna? É lanterna, mas nós sabemos da tradição do Joinville, do time, que é um time muito forte, independente da posição que tá. Tenho certeza que iremos fazer um grande jogo. Sabemos que vai ser muito difícil, independente da posição que eles estão hoje no momento. E a gente tem que aproveitar esse momento, né? Eles não estão muito bem, a gente tem que, querendo ou não, entre aspas, matar eles de uma vez, entendeu? Pra fazer a nossa parte. E como que é essa estratégia? Como é que vocês vão matar, assim? Qual que é a orientação? Ah, fazer o que a gente vem fazendo nos jogos, né? Entrosamento, na marcação, marcação forte. Tenho certeza que vamos fazer um grande jogo, como fizemos em casa na última partida. E como foi fora também, tenho certeza que vai sair positivo aqui. Então, eu não vou poder assistir o jogo, o treino aí, que é fechado, né? Como jogador, o que você acha, assim, desses treinos secretos? Ah, eu, por mim, não ligo muito mais. É a opção do treinador, né? O professor quer isso, então, acho que é importante pro grupo. Acho que ele tem os motivos dele pra fechar o treino, fazer alguma estratégia nova, alguma jogada nova, não sei. Mas acho que é por ele, entendeu? Legal, é isso. Garrel, eu queria que você falasse um pouco, cara, sobre qual é a maior dificuldade de enfrentar o loteiro na competição, com, entre aspas, a obrigação de vencer pra se afirmar na competição. Como eu falei, né? É muito difícil, né? Por causa que sabemos que o Junivira é um time muito bom, tá passando por um momento difícil. Eu sei que a obrigação nossa é de vencer por estar jogando em casa, mas a gente tem que ir passo a passo. Acho que a gente vai, no meio do jogo, vamos saber o momento certo de aproveitar as oportunidades e tenho certeza que vamos sair com o resultado positivo. Pra esse Raga, você já apareceu com um golzinho lá em um Lucas do Rio Verde de costas, é um gol mais diferente. Será que dessa vez o Ribeirão sai um gol com a bola no pé mesmo? Tô torcendo por isso, tô trabalhando pra isso, então espero ajudar a equipe com o passe, com o gol, se for com o gol melhor ainda, mas o meu objetivo é ajudar a equipe sair vitoriosa, com o gol melhor.